Colchões Ortobon, aqui é loja de fábrica, Wagner. Exatamente, loja de fábrica. São mais de 600 lojas com promoção, arrebentando. Arrebentando, essa semana nós vamos arrebentar novamente. Ó, continuando aqui o sucesso desse colchão que é só um exemplo, é um colchão de molas, é a linha Light Spring, certo? Light Spring, exatamente. E o preço é só do colchão. O preço é só do colchão, nós vamos fazer a promoção essa semana só do colchão Light Spring. Então vamos começar, olha, para usuários de até 150 quilos, anti-alérgico, anti-mofo, com 10 anos de garantia. Você está comprando direto do fabricante. Quanto é que custa esse na medida solteiro, Wagner? Na medida solteiro nós vamos fazer 6 parcelinhas de 38 reais. E o preço à vista? À vista, 1,97. Mas chegou aqui na hora, deu uma choradinha. Se trouxer algum orçamento abaixo desse preço, nós cobrimos. Você cobre? 5% abaixo do preço. Ah, 5% abaixo do orçamento que o pessoal vai trazer aqui? Se o produto for igual, se ele trouxer, nós cobrimos. Legal, agora, o mesmo colchão então, só que na medida casal. Para você aí que está pensando em trocar o colchão, noiva nova, então capricha, vai. No casal nós vamos fazer 6 parcelas de 57 reais. À vista? À vista vai ser o precinho, bambambam, 297 reais. Precinho de 297 na medida casal. Se você quiser o maior, o King, aí sai quanto? O King Nacional nós vamos fazer 6 parcelas de 68 reais. Ou à vista? Ou à vista, 352 reais. Esse é o preço do colchão. Se você quiser comprar também com o Spring Box... Ok, vamos fazer o conjunto para você completo num preço que você não vai encontrar no mercado. Em 6 vezes. Em 6 vezes. Colchões Ortobon. Mais de 600 lojas. Algumas aqui que participam dessa promoção. São 4 lojas participando dessa promoção. No Shopping Aricanduva, no Shopping Metrô Tatuapé e no Shopping ABC Plaza. E tem na rua Teodoro Sampaio, 1778 Pinheiros. Para informações, você diz que é 211 9739 ou então 67210449. Não se esqueça. Um terço da sua vida você passa sobre um colchão Ortobon. Durma bem. Durma bem.